Eu quero te mostrar uma história aqui, a gente está acompanhando desde o início o caso do bebê Brian. Quando a gente fala disso, o coração da gente fica batendo assim, numa velocidade, parece que vai sair pela boca. Uma criança indefesa, você já viu essa história aqui, o Gotino Lombardi já mostrou essa história aqui. Brian foi morto e enterrado no quintal da casa da família. Qual é a novidade desse caso que eu estou trazendo para você hoje? A gente fala com a garganta... Nossa, Deus do céu, é terrível. A Ramira, eu me recuso a chamar ela de mãe, Lombardi, você me desculpa. Isso não é mãe mesmo. Foi a mulher que deu à luz ao menino, a Ramira. Ela disse no primeiro momento que a culpa era da babá, da criança. Tudo mentira. Ela acabou confessando o crime. Ela confessou que matou o próprio filho, ela deu inclusive detalhes desse crime, e você vai ver já na reportagem. Ela deu detalhes desse crime. No depoimento, lá para a polícia, ela disse o seguinte, se prepara no que você vai ouvir agora, se prepara. Ela falou o seguinte, que matou o filho porque ela queria continuar namorando aquela pessoa, que ela estava se relacionando, só que a criança atrapalhava. Meu Deus, é um bebê. O bebê chora, um bebê precisa de carinho, um bebê precisa que vá lá, troque a fralda, que coloque no colo, que faça dormir. Realmente, ser pai, mãe, quem tem filho sabe. É uma dedicação incessante. Mas ela não queria se dedicar à criança, não queria. Ela queria se dedicar ao namoro dela. Por isso, ela matou o próprio filho, para ela poder namorar em paz. A criança era um tormento na vida dela. Ela disse isso para a polícia. Nós, o jornalismo da Record, o Balanço Geral, descobriu que a Ramira tem um outro filho, só que, por sorte dessa criança, essa criança fica com os avós do pai. O que vai acontecer com a Ramira? Olha, me desculpa aqui, tá? Que dói a gente falar isso. A Ramira vai responder por homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver. Você quer saber o que essa mulher fez depois que ela matou e enterrou o filho? Presta atenção. Ela mata, enterra o filho e depois ela foi ao dentista cuidar dos dentes. Como se nada tivesse acontecido. Olha, a reportagem está pronta. Se prepara porque é revoltante. Olha só. Populares, investigadores e profissionais das forças de segurança participaram das últimas homenagens que foram prestadas durante a despedida do pequeno Brian. Um crime bárbaro que chocou as autoridades que conduziram as investigações. É uma cena que choca. Choca a gente que está há 14 anos na polícia aí, acostumado a ver de tudo. E é muita maldade. É muita maldade. Por que uma pessoa dessa não doa? Prefere matar e enterrar. Após ter confessado o crime, Ramira será encaminhada para a capital Cuiabá, onde ficará presa no presídio feminino Ana Maria do Coutumai, unidade que recebe criminosas de todo o estado de Mato Grosso. O bebê Brian da Silva, de apenas quatro meses de idade, foi encontrado morto em uma residência. Uma vizinha que retornou ao local para buscar documentos se deparou com o corpo da criança que havia sido encontrado e desenterrado pelo cachorro da família. A partir dessa testemunha, a linha de investigação foi traçada e chegou até a mãe da criança, Ramira Gomes da Silva, de 22 anos. De imediato, as equipes de investigação da Polícia Judiciária Civil localizaram Ramira em Porto Velho, quando ela tentava embarcar para Manaus. No depoimento, ela confirmou ter matado a criança por asfixia e depois ter ocultado partes do corpo em diferentes locais.